E aí galera, estamos terminando aqui a nossa reunião, estou indo para casa agora e nessa continuação pifou a bateria do professor e nós estamos fazendo o nosso socorro aqui Júlio Online, negócio bonito, uma troca de baterias online, o professor Xavier, o Júlio fazendo aquela chupetinha tradicional, trocando bateria, transferência de energia, é um negócio bonito né cara, 10h30, 11h30, 3h30 da manhã, aquele Fiat que nunca sai, um Puma que está em projeto, esse Passatão, ah não, Voyage, e daí aqui um amigo do Sr. Roberto, o Fusca, aí ó, e lá o professor Xavier, o X-Man, meia noite saindo aqui do reunião do Gab e X-Men, é, meu Deus, olha lá, 11h, coitado professor cara, do Gab e X-Men, é, meu Deus, olha lá, 11h30, 3h30, 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 4h30, 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 4h30,